Bom, olá, e aí, tudo bem, gente? Essa daqui é a colecionela do Geo, coleção de animais da Panini, onde vem os personagens no cubo, tem uma cartela que você ia colando o nome dos personagens na plaquinha que vem na frente, tem um planozinho de fundo, onde esse plano de fundo, cada personagem tem seu próprio plano de fundo, certo? Porque no final tudo isso vai virar um quebra-cabeça, então, cubos da Era de Gelo e animais irados. Ó, essa daqui seria a coleção, então colecione, identifique, ligue, levante, né, que é pra levantar e montar os cubos, e aí você ia montando e atrás ia se formando um quebra-cabeça. Eu não tenho toda a coleção e eu só tenho uma unidade disponível dos personagens que eu tenho, ok, galera? Fica aí a dica. Aqui, ele vai falar, né, nesse fascículo de abertura, ele fala que vem atividades e jogos, curiosidades incríveis, dicas para salvar o planeta, quadrinhos, a Era de Gelo, passatempo, quem procura acha. É realmente muito bonito, muito legal, eu achei muito interessante quando eu vi todas as... todas as páginas de todas as vistas, e... Bom, eu gostei muito, se eu fosse criança eu ia gostar muito. É... Aqui seria a cena montada inteira. Olá, 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 olá. Olha aí, então. Olha lá, bonito. E tal, ó, será montada inteira. Mas, como eu disse, eu não tenho todos os personagens. Bom, é isso, ok? Então, esse é o fascículo de abertura que veio com o fascículo 1. Por isso que eu vou estar mandando ele com o fascículo do Manny, que é o fascículo 1. Mas, eu vou usar essa abertura para todos, para explicar como a coleção funciona. E, depois aqui da vinheta, a gente fala sobre cada personagem. Bom, este é o Scratch, aquele esquilo maluco que fica sempre atrás da nossa. Ó, aqui ele dentro da caixa crítica. Beleza? Ó, o fundo, que é uma das peças que eu quebrou a cabeça. Ele é bem detalhadinho, vamos abrir ele aqui. Mas, é que ele abre com mais facilidade. E, ó, a nós, tudo bem detalhado pelos... Não dá para tirar o bonequinho daqui, tá? Até daria, né, acho que se tirasse isso aqui, mas... É um item de colecionador, né? O ideal é não tirar. Ok? Bom, vou fechar aqui. Scratch. Pronto. Negócio. Fechado. Tá vendo? Esse daqui sai com facilidade, ó, na hora de manusear. Manusear com cuidado, para não danificar o produto. E vamos agora para a revista. Revista do Scratch. Aqui, ó. Edição 2, tá? É... Esquilos malucos por nozes. Então, página a página. Aí ele, né, fala que o Scratch vai em cima do Manny. Na hora de encaixar, ele vai montando o quebra-cabeça. Então, super esquilos, mata selvagem, lanche de grão, arte do mato, tem muita coisa aqui, muita coisa legal. Ah, sempre tem, esse quem procura acha, e eu acho muito legal esse vídeo. Ursos na Mata. O teste na floresta, né, que aí começam as brincadeiras. Para proteger o planeta, viva as árvores. Esse daqui é um quadrinho, né, sempre tem um quadrinho no final do personagem, no caso do Scratch. E, aqui, as dicas finais e o desafio aí. Beleza? Ó, próxima edição, Diego. Ok? Essa é a revista do Scratch. E... É isso. Vamos lá, eu só vou fazer um disclaimer com as 5 primeiras edições que eu tenho. Que seguem o quebra-cabeça, né? Então, o primeiro é o Manny. Aí, depois, ó, encaixo aqui. Certo? Beleza? O cachorro aqui. Aí, aqui em cima, é... Dentro da revista dos Prédios, fala, né, quem é que vem aqui em cima. E, seria o Diego, que é a terceira edição, ó. A terceira edição. Aqui do lado, seria a 4ª edição. O Boca e a 5ª edição. O Boca e 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 o Boca. Ah, é o contrário. Aqui, ó. O Boca e o Boca e o Boca. A empresa precisa de um quietinho. Beleza? E aqui vem o Boca e a 5ª edição. 5ª edição. 1, 2, 3ª edição. Olha que bacana! Olha lá! Olha, olha! Olha, olha! Olha aí, tanto lá! Bonito! E aí ele vai montando aí a maçanela. Esse é o scanner que eu tenho pra... Além de o scanner que... Vou tirar aqui pra vocês entenderem. Aqui, um exemplo. Aqui, esse fundo que tá aqui, ele sai, tá? Se você quiser expor assim, só proteger com a caixinha de clica. Então você pode também. E aqui do lado tem um 2010 Fox. Ele sempre fica nessa direção, tá? Quando você tem um dos... Assim. Sempre. É... Porque ele se encaixa nessas... Nessas coisinhas aqui do fundo, ó. Você está dando pra ver... Olha lá. Ele se encaixa nas coisinhas do fundo. Ele sempre fica dessa forma. E aí sim você encaixa o personagem. Porque senão vou acabar, né? Virando a tese de pôr o cabeça. Ou o ar, enfim. Tchau, tchau.